Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu te procurei abrigo Meus braços de outra pessoa E sem poder ir a comer Se você ama, perdoa Sega! Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh, então é solidão Juro que já rependi Porta você pelo ar Não há nunca essa saudade Esse amor vai me matar Vou passar em o que for Que nunca provino Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Meus braços de outra pessoa E se não brigar comigo Se você ama, perdoa Eu já procurei abrigo E se você ama, perdoa Eu já procurei abrigo Meus braços de outra pessoa E se não brigar comigo E se você ama, perdoa E se você ama, perdoa E se você ama, perdoa E se você ama, perdoa